Olá, seja muito bem-vindo a mais um vídeo do canal Como Cuidar de um Cachorro E hoje a gente vai falar desse cãozinho aqui que amedronta muita gente Só que bem treinado, é amado também por toda a família E se você implementar o que a gente vai lhe ensinar aqui Tenho certeza que você vai amar o seu cachorro para sempre Então vamos saber um pouco mais sobre o Doberron Ao contrário do que se acredita popularmente Os cães da raça Doberron são amorosos e leais Essa raça acabou sendo estereotipada como sendo agressiva e briguenta O que pode acontecer caso o animal seja treinado da forma inadequada Aprenda aqui como treinar o seu Doberron Para que ele se torne um cachorro carinhoso e obediente Até a história do Doberron nos remete a sua principal característica Que é de ser um cachorro de guarda No final do século XVIII, um fiscal de imposto da Alemanha Chamada Rose Doberron Queria criar um perfeito cão de guarda Para isso, ele fez um cruzamento de vários tipos de cães E os cães, todos eles de pastoreio E foi aí que nasceu o Doberron O Doberron é um cachorro muito inteligente e fácil de ser adestrado Ele é agressivo e forte Quando necessário, atualmente muitas pessoas preferem adestar o Doberron Para que ele se torne um cão mais dócil Para o convívio familiar E isso é plenamente possível com adestramento Tornando um Doberron um cão afetuoso e protetor Então como te prometi, clique aqui no link abaixo Que você vai aprender como treinar o seu Doberron em 10 dias Tenho certeza que como vários, também você vai gostar bastante desse vídeo Então se gostou do vídeo, dá um like Qualquer dúvida, deixa o comentário aqui abaixo E se inscreve no canal para estar sempre se atualizando sobre o seu cãozinho Então é isso aí, obrigado e até o próximo vídeo E até o próximo vídeo